O Cássio faz milagre! Tomes Cássio de novo! Bateu pro gol, Cássio! Gigante, Cássio no gol! Jogou pra área, que é que sobe no time do Corinthians, subiu bem o Gigão, fez um corte de cabeça, bombe o Cássio de novo! Chegou o Chelsea, sai o Cássio de novo! Bola pra área, Cássio é o nome dele! A bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora! Danilo limpou, tá direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol! Adivinde quem é a bola de ouro? É dele! Gigantesco Cássio! E o Cássio recebe o melhor jogador da partida também!